Música 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 Vamos ver agora então, antes de tudo, escutar o que a CNB tem pra fazer o draft. Depois disso, tá? Ó, negócio tipo, é aquela situação que a gente não vai pegar pressão pelo mid em 2x2, tá? Então, Raul, que você vai ter que ficar fazendo muita foggy pra gente, controlar o heal com a gente. É isso mesmo, Raul, deixa eu ver agora. Ele pode ter o push no LG só de wave, tipo, você vai puxar wave, eu vou manter full HP, e eu vou ganhar a daily max low, tipo, nos invisibilizados, depois eu vou passar por isso, tá ligado? A gente só vai comprar com o tempo na frente. CNB que precisa de um espaço, precisa de tempo, e agora vamos escutar a INTZ. Tipo assim, travar o wave, certo? Não é difícil pra gente travar o wave, o mid de jungle deles é muito ruim no começo, tá? Então pode travar o wave e matar esse cara duas, três vezes pra você poder puxar a C-Free depois, tá bom? Ah, uma coisa, quando eles forem botar Kalisto e galho mid e forem pra side, o que a gente faz? Eu acho que eu continuo, eu continuo side de Lucien, velho, acho que se a acelerar não estiver muito forte, vai ficar mid. Eu acho que não tem por que você continuar side muito tempo, tá? Eu prefiro que a gente puxe e rote pra Syndra sempre, tá? Sim, e a gente vai... Velocidade de movimento, ainda mais se você quiser um potencial de perseguição com o Jax, o próprio Lucien também, que às vezes quer usar aquele Spurge, e às vezes aquela velocidade de movimento essa pode fazer a diferença. Gragas também, pra transitar ainda mais rápido aí pela selva. A gente vê então agora, voltando pra rota inferior, tanto o Mills quanto o Redbird. Tão de cara com o Hawke, vai pra cima, o Yamp gasta agora, finalmente o Paranoia, tenta aproximação, tenta garantir o First Blood, e tá lá! First Blood nas mãos do Hawke, ele garantiu no incendiar. Iniciado, olha, aproveita de uma certa vantagem que tem, principalmente ali na rota do Meio, que por exemplo, o Cassadinho tá farmando ainda. A Syndra já tá dando a cobertura, voltou agora pra rota. Vem chegando o Hawke, o PBO e o Yamp, todos com o Team Mate. E todos querendo brigar, querendo ir pra cima. Redbird sai pela parede, tenta se reposicionar agora, Cassadinho no meio do caminho. Eles sabem que tem muito Burst do outro lado e muito controle de objetivo. Exato, agora o teleporte chegando do Lynx, eles vão tentar a iniciação, a aproximação, todo o foco por enquanto em cima do Mills. Eles acabam garantindo a eliminação, o PBO Cassio faz pela parede, o Aralto é garantido, o PBO acaba sendo eliminado. Por enquanto, um Abate pra cada lado, isolado, o Yamp no cantinho, ele vai cair também, o Lynx garante a eliminação! Passar, e agora o Hawke, ele quer uma jogada, mas contra o Envy, o Chine é muito arriscado, Azlan! Azlan, meu filho, o que você tá fazendo aí? Ainda tenta seguir, posicionar o dano, causado, é gigante. Será que ele vai sobreviver? Eliminado finalmente, o Team Mate do Galho acaba sendo tarde demais. Ele não consegue encaixar o Provocar, chega o Redbird também pra dar cobertura. No fim das contas, o Envy pode até ativar o Aralto e levar a primeira torre, hein? Nossa, eu fiquei com o que sei do Hawke cancelar o Aralto. Exatamente, acho que o W não tinha voltado ainda, só com o E, mas tinha muita gente na frente, seria um pouco complicado. De qualquer maneira, é muito ouro na mão do Wave. Ah, e o Aralto fez o trabalho, não precisa nem levar o... Exato! O controle da partida, o controle de ritmo, que isso significa ter visão do rio, garantir objetivos neutros que eles estão fazendo, garantir uma proteção pro seu speedpush. E você ter apoio pra esse caçadinho. Apoio rápido, imediato, instantâneo, enquanto a MTZ não tem nada disso. Eles têm que fazer o 4 deles valer muito a pena. E agora cai finalmente a primeira torre da partida, após já terem caído as marcadas, enquanto que o foco era ali na parte do vermelho, né? Na MTZ, o dragão da montanha nascendo em 18 segundos, e olha, parece que vai ter briga lá na rota inferior, já utiliza o cronômetro, tenta ganhar tempo, só que ainda pode ser eliminado o Yamp, ele também utiliza o seu. Chega agora o Sheep, ele ainda tem o teammate, gasta na sequência, todo o foco em cima do galho, mais que posicionado pelo PBO, eles ainda tentam virar em cima, tem o teammate do Cataclisma, o Aslan tenta voltar pra luta, mas não vai conseguindo, o Dukul acaba sendo eliminado, o Yamp cai na sequência, são dois abates para a MTZ, que agora sim, pode ir rumo ao dragão. A CNB jogou tudo em cima de um cronômetro da Syndra, perderam todo o seu controle, não conseguiram abate, e a resposta da MTZ foi rápida, foi eficiente, conseguiram controlar todo mundo da CNB, viraram o dano, conseguiram os abates, e o Aslan ficou o tempo todo fora da Teamfight, esperando o momento perfeito, esperando uma janela, que ele nunca encontrou. Conseguiu utilizar o seu dash? Um ponto, né, olha o PBO, flash pela parede, chega agora, o Sheep ainda tem o dano pra virar, e garante a eliminação, o Dukul ainda tenta sair, combo do Alistar, foco do Mills, Cataclisma utilizado é só pra ganhar tempo, o Dampo, kill nas mãos do Sheep! E agora sim, a MTZ encontrou uma janela, encontrou uma brecha, e não deixa passar, belo abate a favor deles, lá na Rota Eferolinks, garante uma torre, tem a rota livre, quem que vai segurar esse jacks? 20 segundos pro Jarvan, o PBO volta em 10, mas tem que se juntar sua equipe na Rota do Meio, podem ser 3 torres esses abates. Nossa, Skit, o jogo em 2 lutas, em aproximadamente 2 minutos, desanda pra MTZ, na luta e no pós-Barão, mas claro que diante da vantagem que você vai construir, pode ali definir o segundo jogo, e olha só, ele se aproxima, desce a redenção finalmente, tenta se reposicionar o Mills, finalmente eliminado, vai ressuscitar agora, com o Anjo Guardião e Up, garante uma eliminação em cima do PBO, o Links, ele ainda vai permanecer na luta, o Halky já vai saindo também, é triple kill nas mãos do Links, que estreia no CBLOL, ainda tenta perseguição contra o Asa, não precisa, ele já saiu, mas o Barão vai pra mão da MTZ, essa briga, queria muito essa troca, e agora Asa e Halky querem fazer alguma coisa, mas olha o Redbird, exato, se o Asa roubar, é um milagre sendo operado, ele tenta entrar no covil, mas é garantido pelo China, ele ainda pode ser eliminado na sequência, o Links tenta ali, mas não tem mana, não tem mana pra pular, ele vai ter que fugir, ele tinha assim, ele tinha mana, pulou e foi pra cima, e impacável na partida, já é difícil segurar o Jax, 5 barra 0, agora é um Jax, de Guarão, 5 barra 0, e de Anjo de Quarteão, não, não vai acontecer, agora no meio, mas olha só, pode ser o momento, a CNB tenta voltar pro jogo, a redenção desce, garante, dupla eliminação, a INTZ voltou com tudo, virada agora da INTZ, eles não querem parar, o Jax continua empurrando, tá lá no topo, e na rota do meio, vão pro inimidor, não precisa parar, o total domínio da INTZ, nessa partida até o momento, 13 a 4, no placar de abates, o buff do Barão, na mão dos seus membros, eles vão tentar agora, levar a base da equipe da CNB, o Asna tenta segurar o Links, mas é difícil, ele se reposiciona, enquanto isso, o foco vai ser na Togue, eles ainda tentam parar o Hulk, ele tenta já virar o dano, utiliza mais uma vez, o seu Zona, é divertindo a CQ, posiciona, garante mais uma eliminação, o Hulk pela primeira vez, morre na partida, mas é o suficiente ali, de repente para levar a Torre, não, vai recuar a INTZ. Tem um Jax monstruoso, e uma linda vantagem de ouro, ainda tem o caçadinho do outro lado. E você não pode vacilar, contra um caçadinho, ele tem o potencial, de ganhar o tempo no jogo, de tentar segurar essa partida, fecha a zona agora, acabou de fechar, o Anjo Guardião volta do Yamp, e está ali mais uma vez CNB, procurando essa vantagem, procurando essa defesa na verdade, uma entrada com o Duplo, talvez, chegada do Yamp, mas não pode pegar um só não, tem que pegar todo mundo. Nossa, agora o Paranoia lá na rota inferior, o foco é todo em cima do Links, só que pode custar o Inibidor, na rota superior, já tem Super Minions, na rota do meio, neutralizado o Links, mas cai o Inibidor do topo. Perderam o objetivo, defenderam talvez o mapa, porque cai o Links, perde o Flash, não tem o Anjo Guardião, mas agora a NTC quer virar, pegar o PBO de novo. Nossa, o PBO foi pego e totalmente emburstado. Achou que tinha ido embora, achou que a NTC tinha ido para casa, mas nada, esse CNB está querendo para cima. Eles vão virando em cima do Yamp, tem o foco também em cima do Duplo, ele se reposiciona, mas já perde metade da vida, o Hulk ainda consegue utilizar o seu dash, mas tem o Ultimate do Mills, eles vão tentar a eliminação, já garante a primeira eliminação, o Yamp não deixa o Guardião dessa vez, o Tini tenta resetar a luta, teve o cronômetro do Duplo, o Asa acaba sendo colocado para correr, já tem Super Mirrors ali na rota do meio, neutralizado o Tini, acabou se afobando um pouquinho e acabou pagando a considerança, impor o seu ritmo, como a gente fala, e pode ter ritmo agora, porque foi para cima, enquanto isso o Ultimate do Gragas já utilizado, ainda tenta aproximação, reiniciação agora por parte do Hulk, já desceu a redenção da equipe da NTC, o foco também agora em cima do Asa, ele recebe o Ultimate do Galho, tenta resistir o máximo possível, o Links tem um anjo Guardião ali, ainda tenta virar, neutralizada a Syndra, ainda tenta garantir uma eliminação, em cima do Duclou, ele consegue seguir, posicionar o Mills, acaba caindo perante o dano do Asa, já é Double Kill nas mãos do Kassadin, ainda fica para trás o Gragas, vai garantindo o Double Kill lá também, é Triple Kill nas mãos do Asa, mas vai segurar o jogo. Perde muito tempo, ele tem que explitar, sai da luta, vai embora, vai jogar do outro lado, é que o problema para ele agora, é que tem o Kassadin forte, e ele não vai conseguir lidar mais tão bem. Olha, todo mundo para se matar, ele está chegando o time inteiro da NTC, olha, se eliminar o Asa, é o momento, o Galho pode ainda untar, tem o Noctane chegando, o time do Galho já saiu, tentou tirar dele, o Asa ainda tenta sobreviver, neutralizado! Muito bom, é hora de usar o Zonya, é hora de usar o Zonya, vira um Cavaleiro de Ouro. você tem o Noctane chegando, você tem o Galho chegando, deixa o time te ajudar, peraí você virar. Do Jarman, por combo nenhum, ele está ali para atordoar, para untar no primeiro alvo que aparecer, e dar um E que vai parar o time inteiro da CNB. E aí, nisso, entra todo o restante do dano da NTC, não que a Cinder também não tenha esse dano, e aí acaba ganhando uma luta, até de certa forma, foi uma fase. Nossa, pego agora do Klopp, o Klopp, meu filho, sai daí, que acabou com um posicionamento, duvidoso. E a NTC parece que ia acabar com o jogo agora, tomou com 3 segundos, vai acabar o barão, mas não tem que orar o do Nexus mais. Exato, eles vão para uma luta final, provavelmente, o Nexus já está sendo focado, enquanto isso, o Lynx nem quer saber da luta, ele só quer levar o Nexus, tenta finalizar a partida, chega o Tine agora, Paranói também utilizado, vão tentar iniciar a Teamfight, mas o Nexus está exposto, e a NTC vence o jogo. E aí